Mais uma tentativa de vlog aqui, hoje nós vamos retornar ao Museu da Língua Portuguesa. A gente foi recentemente, né, em dezembro do ano passado, não foi? Foi, foi em dezembro. Na época era uma outra exposição e hoje a gente tá voltando por um motivo especial, uma coisa muito louca aconteceu e a gente vai conferir, porque eu sou assim, eu só acredito vendo. Hoje é dia 14 de julho de 2023 e hoje está se iniciando uma nova exposição temporária no Museu da Língua Portuguesa chamada Essa Nossa Canção. Por si só já é um motivo especial pra gente voltar lá, né, porque música brasileira tem tudo a ver comigo, eu adoro o repertório brasileiro. A essência é unir a canção feita em português com a língua portuguesa, é um trabalho feito nesse sentido, não sei se vocês estão entendendo. Por si só, isso já é um motivo bastante especial pra eu voltar lá pra conferir essa exposição, promete estar muito linda, muito maravilhosa. Mas não é só isso, dois meses atrás, um membro da equipe que tá montando essa exposição nova entrou em contato comigo, mandou e-mail pedindo autorização pra exibir um trecho de um vídeo meu nessa exposição, você acredita? Inicialmente eu olhei aquele e-mail e achei que era golpe, sei lá, achei que era uma, não acreditei. Olhei o e-mail com calma, analisei o e-mail, vi que era o e-mail verdadeiro do Museu da Língua Portuguesa, mostrei pra Amanda, ela também ficou pressionada. E aí eu comecei a conversar com o cara e autorizei, beleza, o vídeo em questão, vocês vão ver que vídeo é esse, o link também vai estar aqui na descrição pra vocês darem uma olhada, porque provavelmente eles vão exibir só um pedacinho, amor, né? Não vou lá pensando que eles vão mostrar o meu vídeo inteiro, não. Já tô ciente que deve ser só um trecho, alguns segundos. Vocês vão ver que vídeo é. É um vídeo que eu analiso a letra de uma música aqui no canal. E a gente tá indo lá pra... Conferir. Conferir, pra ver como é que ficou, pra flagrar esse momento. Claro, se esse vídeo tá sendo postado é porque é verdade. Eu tô gravando isso aqui tudo, chega lá e não acho o vídeo, é óbvio que eu não vou postar. Então a nossa missão hoje é conferir a exposição 9 e encontrar a minha participação no Museu da Língua Portuguesa. O que é isso? 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 Ó. Aham. Quer parar aqui? Não sei. Vamos aqui. Já? Já. Bom, a gente já resolveu, então, ir pelo primeiro andar? É. Ai, meu Deus, então vamos procurar. Eita, amor, tá falando da Asa Branca. Vamos ver aqui. Tá falando da Asa Branca. Ah, eu quero ver isso tudo. Eita, amor, tá falando da Asa Branca. Que era a televisão, que era a internet, que era o mundo novo. Que era o seu e o seu, os seus teócrinos, que era tudo. Porque eu só tinha os eventos. Vou procurar. E de repente... O vento de Dorival Caim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A interpretação dela trocou algumas palavras por algumas palavras em tupi, bem interessante. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí foi fazer o vídeo mais uma tentativa de fazer um vlog tudo bagunçado a gente tem que aprender a fazer vlog Eu não sei fazer vlog A gente não conseguiu almoçar né na Pinacoteca porque nós não reservamos ingresso no site dava pra comprar na hora também né Vamos procurar outro lugar para comer já estamos pegando trânsito aqui pra ir pra casa eu não mostrei tudo de novo no Museu da Língua Portuguesa porque eu já fiz isso a gente já mostrou no outro vídeo que também vou deixar o link na descrição e também porque a gente ficou muito tempo lá na exposição, né amor? é, o foco mesmo era ver a nova exposição do museu vamos lá um tempo, a gente viu tudo a gente ficou nas salas assistindo tudo, convido vocês a virem visitar a nova exposição do museu da língua portuguesa que vai ficar até eu não lembro agora, mas vai aparecer a data aí de até quando ela vai ficar disponível para professores, profissionais da educação é gratuito, é gratuito com o Gigi também, hein? essa gratuidade, ela se estende ao seu cônjuge tem um dia de graça, sábado é de graça as informações vão ficar na descrição aqui pra vocês a gente se vê na próxima então até mais Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!